A Assembleia Paroquial e o Retiro das Santas Missões Populares é um acontecimento que reúne todas as comunidades paroquiais, capelas, movimentos pastorais e grupos de associação. Um dos objetivos é planejar as ações para o ano todo. Este objetivo é preparar, organizar as santas missões populares. Queremos, como Igreja e Diocese de Caxias, oferecer a Cristo, a Deus, as Santas Missões Populares. O Retiro das Santas Missões Populares acontece nesta sexta e sábado, dias 8 e 9 de fevereiro. Na ocasião serão montados dois grupos que se reunirão aqui no Salão Paroquial e na Igreja de São Benedito. É um evento que congrega muitas pessoas, tem visitas, observa a sociedade, é o anúncio da Palavra de Deus, é momento de celebração, de festa. Para a equipe que faz parte do Comipa, Conselho Missionário Paroquial, todos os cristãos devem entender o chamado para fazer missões. Então, as Santas Missões Populares vêm aí para fazer se despertar na nossa igreja. É como a gente fala, é uma sacudida, porque antigamente as Santas Missões eram só as frades que faziam. Então, o povo assim parece que não tinha muito noção que eram missionários também. O retiro acontece a partir das 18 horas desta sexta-feira. No sábado, começa às 8 da manhã e se estende até o dia todo.